O que vocês fazem é bastante fundamental, porquê? Porque conseguem fazer da diáspora uma faixa da população presente, ativa em Santo Meio-Príncipe. Tem tentado chegar onde existe a comunidade de Santo Meio-Príncipe e trazer um pouco para nós as recordações, as vivências e matar a tal dita saudade dos nossos imigrantes. Esse programa cumpriu a sua missão. Gosto muito do programa, gosto muito. E como eu digo, é sempre bom vê-lo e é sempre bom, é um prazer imenso saber que nós santomenses também somos capazes de fazer alguma coisa. Nós por lá Todas as quartas-feiras, na TBS O Banco Internacional de Santo Meio-Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de Santo Meio-Príncipe. Desde sempre, para sempre. Na reta final do ano 2014, levamos até si uma edição feita com notícias da diáspora. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. Natal dos Doentes de Junta Médica, em Sacavém. Sabores de Santo Meio-Príncipe no restaurante Barriga de Avião, em Camarate. Sacode poeira à moda da terra. Anima os fins de semana dos santomenses em Portugal. Lançamento do livro do escritor Santo Meio-Príncipe, Orlando Piedade. Expo Saúde em Apelação. São Tomé-Príncipe pela primeira vez no concurso Miss Mundo. São muitos os doentes de Junta Médica que vivem com dificuldades em Portugal. Nesta época festiva, associações da comunidade santomense, num gesto de solidariedade, ofereceram-lhes um almoço natalício. Alusivo à quadra natalícia, três associações da comunidade santomense em Portugal organizaram no Conselho de Loures um almoço convívio para os doentes de Junta Médica evacuados de São Tomé e Príncipe. Estamos aqui na Casa da Cultura, em Sacavé, em Terrace da Pontes, onde nós convidamos os gestores doente da Junta Médica para nós convivermos nessa época natalícia, estar num dia diferente. Isso é uma iniciativa que resulta de três associações da sociedade civil. Estamos a falar da Cosp, da Menor e da ProSodesco. Não estando doentes é difícil, estando doentes sozinhos num país estrangeiro é muito mais. É uma pequena dádiva que nós damos, o nosso tempo, a nossa alegria para compartilhar com os nossos irmãos que estão nessa situação difícil. É verdade que este não vai colmatar todas as necessidades, mas é uma forma deles saberem que nós estamos com eles na medida do nosso possível. Nós tentamos criar as condições para fazer pelo menos nesta quadra festiva, porque nós sabemos que há doentes que nem famílias aqui têm e por isso nós gostaríamos que eles sentissem nesta quadra festiva que é um momento de família e neste caso nós associações fizemos disso uma família. Na Casa da Cultura de Sacavém, local onde se realizou a festa, compareceu muitos doentes de Junta Médica, cada um transportando consigo a sua história de vida. Eu sofri acidente lá dentro de Mota, na Ilha do Príncipe, eu fui evacuado de Príncipe a São Tomé, em São Tomé eu fiquei a obra de quatro a cinco meses e depois mandaram-me para cá. Já fiz a primeira operação, agora estou à espera da segunda operação. Quando terminar o seu tratamento, vai regressar a São Tomé? A vontade eu tenho. Se eu ficar melhor, eu tenho que ir mesmo, eu não vou ficar em meio do frio, eu não vou não. Vim com a minha filha com um problema de cancro. Vimos no Avego. Eu pedi sim para Lisboa, porque o dinheiro que a embaixada dá não dava para pagar com boi lá e volta. Eu vivia com meus tios, mas meus tios não morreram comigo. Depois eu regressei a Lisboa. Eu disse que conseguia um trabalho porque 50 euros não dá suficiente para vir de Lisboa, para vir para o hospital e pior. E como é que você sobrevive aqui em Portugal? Eu tenho que fazer umas horas, umas vezes, sempre. porque eu tenho documento para tratar. A embaixada não tem dinheiro para nos dar para tratar documento. eu tenho que sacrificar, renovar documento meu e da minha filha. isso está péssimo, está péssimo. E depois do tratamento da sua filha você pensa em regressar ao seu país? Sim, porque eu moro para o meu país porque não tenho só uma filha. Eu tenho três filhas. As outras três filhas estão em São Tomé, não é? Estão em São Tomé, sim. Você tem estado em contato com elas? Tenho, graças a Deus. Sempre, constantemente. Já agora manda lá cumprimentos para elas, então? Bem, feliz Nataliano, não obedecer a prosperidade. Estou cá em Portugal desde 1996, que estou cá. E pronto, vim para Portugal ficar doente. Eu não posso regressar porque faço mal de elas, sou doente, faço mal de elas. Eu nunca fui para São Tomé. Eu não posso lá ir, então pronto, eu de São Tomé. Quem tem lá é o pai, a mãe está cá. Tem cá a mãe. Lá que tem lá o pai, a irmã que está lá em São Tomé. Mas temos, pronto, famílias que tem aí, mas a minha mãe está cá. Qual é o problema da exílio? Eu venho doente, operou. Depois estou aqui. A minha filha é que trouxe-me. É que estou aqui. A exílio, portanto, já fez o tratamento? Já, já fez o tratamento já. E vai regressar a São Tomé? É, quero regressar sim. É que acompanha meus filhos, quero deixar lá pequenino, pequenino. Depois estou aqui à espera. Quem está lá cuidando dos seus filhos? Pai. Mande lá cumprimentos então para os seus filhos e a família. em São Tomé? É o Gaudencio, Mulata, Champoninas, Nelson, Edson e Florencio, Cláudia. Estão muitos, não é? Mande então cumprimentos de Natal e Ano Novo para eles. Eu mandei um cumprimento de Feliz Natal e Ano Novo para eles. Vivia onde em São Tomé? Cracos. O que é que a sua filha tem? A minha filha vem de transporte de fígado. Já está melhor a sua filha? Está, está. Já está melhor ela? Está mais ou menos. Quando você terminar o tratamento dela vai regressar a São Tomé? Sim, eu acho que sim. Quais são as suas dificuldades? A situação de embaixada que não ajuda doentes. Quem é que te ajuda? Minhas famílias me ajudam muito, mas sei que a embaixada também não ajuda. Eu faço tratamento na Coimbra, porque eu opero na Coimbra e faço tratamento na Coimbra. A embaixada só dá 50 euros que é para pagar transporte para Coimbra. E não dá dinheiro para comer lá na Coimbra. Graças a Deus a assistência social de lei que dá apoio à alimentação. Eu fui em 2013 com uma minha filha de junta médica. Em felicidade ela faleceu. Ela veio com cancro. Estou lá internada há 30 dias no Hospital de Santo Tomé. Depois de uma confusão de eu e o pai, conseguimos junta. Fiquei com nove meses e em felicidade ela faleceu. Há quatro meses. Regressei. Eu vi minha mãe lá doente e eu regressei de novo com a minha mãe. Lá veio com o diagnóstico que ela tem problema de coração. Aqui acusou o diagnóstico que é pulmão. Ela foi feita surgir em Coimbra e agora tudo correu bem. Está tudo bem. A maioria dos doentes, todos que ficam cá, passam sempre dificuldades. A única coisa que eu tenho que apelo, que eu tenho que dizer ao governo de Santo Mense, em vez de fazer muitas quintas, comprar muito caro, muitas caras, cada um quer ter sempre o bem para eles. Para eles pensarem, ô coisa, máquina no Hospital Central. E os médicos que estão lá, se não tem bem estudo para renovar, estudar de novo. Para não inventar medicamento, só que é para dar doente, para influência. Em vez de dar medicamento para tal doença, pensa, a doença é ainda pior. O caso da minha filha foi falecido, eu também digo, é juntar também com o Hospital de Santo Mense também. Minha filha tem cancro, eles não descobriram. Se eu e meu marido não puséssemos criança em baixo de secretaria, ela não estivesse junta. E mesmo assim que ela tinha junta, muitos médicos tiveram conta que ela não viesse. Vim paralisada com problema de hernia descalcificada. Estou aqui há 12 anos, cheguei e operei. De um ano e oito meses ainda tive mais problemas, depois operei. Estou aqui com uma amiga. Agradeço a Deus a ela que me dá de tudo, que cuida de mim enquanto eu estou aqui. Tem ainda familiares em Santo Mense? Tem que ter contato com eles? Tenho, tenho. Às vezes também eles ligam-me, porque minha mãe já é aposentada, a senhora não vai ter dinheiro que é assim para ligar-me. Mas, às vezes, quem liga é meu pai de filho que está em Santo Mense. Sai e deixei um bebê de um ano. Agora já tenho três anos e tal. Mas não é compreensão para este bebêzinho de um ano e para os seus familiares? Um ano e cumprimento a todos os meus filhos que eu deixei. A minha mãezinha querida. E o meu pai de filho que está cuidando muito dos meus filhos. Estou com muita saudade deles. Tenho esperança que um dia eu vou voltar. Porque estou aqui só por causa da saúde, não por causa da saúde. Eu iria enriquecer a minha terra. Porque aqui eu passo muita dificuldade mesmo. Tenho muita dificuldade. Tinha problema de dor na cabeça. Muita dor na cabeça desde criança. E esquecia muito. Falta de memórias. Vou vir cá para o tratamento. Pronto. Quando cheguei cá não tinha grande ajuda. Andava mesmo a rasca, andava a pé. Foi uma vida muito difícil para mim. Não tinha nenhum apoio. Nem medicamento. A família ajudava às vezes. Alguns amigos também me ajudavam. Pronto. Fui andando. Você como doente trabalha? Eu não, não, não. Não trabalho. Às vezes faço alguns buscados para safar. Tem contactado com os seus familiares em São Tomé? Tem, tem. Eles ligam-me. Graças a Deus eles ligam-me sempre. Também quando tem possibilidade eu ligo. Tá. E agora mande lá cumprimentos para eles nesta quadra natalícia. Pronto. Pronto. A minha mãe, a minha filha, o meu irmão. Uma boa festa. Um novo ano. Tô cá mesmo com um bocadinho dificuldade. Eu tô aguentando até um dia regressar. E depois voltar também é muito, muito bom. Porque aqui é bem ou mal. Aqui tem uma medicina muito boa. São São Tomé. Lá tem muitas farta de muitas coisas. E pronto. O problema eu saí de São Tomé para vir ao Portugal para ser operado, para vir operar a rotla. Eu sou carpinteiro. Então eu fui construir casa. Então a gente tá numa geração de casa a fazer em cima. Então eu saí de uma altura. Eu caí para a rádio. Só que bati uma rotla num barrote. E agora nesta quadra festiva, mande lá cumprimentos para os seus familiares em São Tomé? Eu de lá em São Tomé. Todos meus irmãos. Se eu de ir no lau. Seja com meu pai. Deseja boas festas. Bom Natal. Bom ano novo para eles lá todos. Que eu aqui estou a pensar neles lá. Que eles lá. Pensam em mim aqui. Estou cá há três meses. E já comecei a fazer. Já fiz a consulta. Já comecei a fazer o tratamento. E como é que está sendo o seu tratamento cá? O meu tratamento está indo bem. Eu já estou a reagir bem. Mas só que sabe. A dificuldade da embaixada não dá nada. Não apoia. Aqui quem me apoia são meus irmãos. Meu marido que me manda dinheiro. Mas a tia do meu marido. Que me ajuda. É único. Tem lá os seus familiares em São Tomé? Isso já sabemos. Manda lá cumprimentos então para eles. Manda cumprimentos ao meu marido Alcides Cardoso. Para meu filho Carlos Silva. Ciro. Alcides. Meus irmãos. Carlos. Quizonguila. Todos meus colegas de serviço da agência Equador. Minhas cunhadas. Teter, Raquel, Tassi e Caíta. Minhas amigas Pique, Tuninha. Muitas minhas amigas que eu tenho lá. Já agora, bom Natal e boas entrares para toda a gente. Bom Natal sim. Quando terminar o tratamento vai regressar ao país? Vou, vou sim, vou. Tenho que regressar porque lá eu tenho meu marido, tenho meus filhos. E lá eu tenho meu trabalho, tenho minha vida feita lá. Não posso ficar cá. A situação dos doentes de junta médica em Portugal é difícil. O apoio que recebem das autoridades é insuficiente. Muitos deles vivem em casa de familiares ou amigos. Uma estadia que na maioria dos casos dura pouco tempo porque são postos na rua. Doente de Santo Médio que vem para cá fica péssima. Quer dizer, família corre com eles e depois dá caso que eles dormem na rua. E quer dizer, doente não está nada bem, não está nada bem. Por que que demora dar ao doente esse subsílio? Não me dá um subsílio de alimentação, só me dá um passo de 50 euros. Eu venho com a minha filha doente, 50 euros não é nada. Não me faz passo para a minha filha nem para mim. A doente dorme na rua. Muita coisa mesmo. Eles têm que ver que maneira que eles resolvam esses problemas. Eu não tenho apoio de embaixada que é 50 euros que nem recompensa pagar transporte para Coimbra. Seguir as consultas nem recompensa. E vocês vivem como? Uma prima que acolhemos, sabe como a vida é aqui em Portugal. Acolhemos máximo 30 dias. Mais que 30 dias tudo fica ao contrário. O único que a embaixada me dá é o passe. Quase eles dão um passe bem atrasado. Normalmente para ir para o hospital eu tenho que ir de pica. Porque eu tenho tratamento três vezes por semana no hospital de Santa Maria. Para ir para a consulta eu estou a andar com o passe do meu tio. A embaixada tem dois meses que não deu de erro. Não tenho a minha idade de erro. Quando eu vou para a embaixada para ir procurar, às vezes arranjo-me de erro para pagar a caminheta para ir para a consulta. Às vezes chego para a consulta atrasado. Chego lá e não vejo doutora mais. Neste almoço natalício, a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal foi representada pela assistente social. Olha, para mim o que eu acho importante é esse convívio que faz muito bem aos doentes. Porque os doentes quando vêm de São Tomé estão inseridos na família, mas dentro da família às vezes eles precisam de outro tipo de conforto, que é essas pequenas atividades. Em Portugal estão 1.500 doentes de junta médica, dos quais mais de 100 fazem hemodiálise. Destes 1.500, cerca de 300 recebem apoio através da Embaixada de São Tomé e Príncipe. Esta ajuda, estimada em cerca de 50 euros, é pouca e muitas vezes tarde em chegar. Pois, tendo em conta as dificuldades que nós também temos, e que nós sabemos como é que o país também enfrenta essas pequenas dificuldades, que o valor que nós também às vezes recebemos é poucochinho, mas também vem da cor também a realidade do país. Pois é, é isto mesmo que os doentes reclamam, que só recebem 50 euros de apoio e nem sempre essa ajuda chega na devida altura. Pois, nós sabemos que realmente os doentes precisam e necessitam bastante, porque são pessoas mais vulneráveis que nós encontramos dentro da sociedade, porque uma pessoa quando está doente precisa de apoio, precisa de apoio psicológico, apoio afetivo, apoio em termos gerais. O número de doentes de junta médica em Portugal cresce ano após ano. Por isso, para atribuição de ajuda, é feita uma seleção de acordo com a patologia de cada um. Nem todos os doentes são beneficiados, porque nós vamos mais em termos dos doentes que têm certas patologias mais vulneráveis, por exemplo, como doente oncológico, hemodiálise, doentes cardíacos, esses são privilegiados. Depois, vai-se ver agora outros casos, porque esses casos são prioritários, são esses três, por exemplo, hemodiálise, oncologia e cardiologia. Ortopedia também, tanto é que nós também agora temos muitos doentes ortopédicos, porque quando vem também precisa fazer fisioterapia, claro que nós temos que dar um passo para deslocar. Mas os privilegiados mesmo são esses oncológicos. Todos não deixam de ser doentes, mas nesse momento nós às vezes não temos capacidade de satisfazer todas as necessidades que os doentes necessitam. Segundo apurou a nossa equipa de reportagem, o país gasta por mês mais de 30 mil euros em despesas com os doentes de junta médica. A deste valor, 20 mil é enviado de São Tomé e Príncipe e o restante é suportado pela Embaixada em Lisboa. Música Por ser época festiva, neste almoço oferecido pela Menon, a Cospe e para os Audés, com os doentes de junta médica em Portugal, foi sorteado dois cabazes de Natal e oferta de prendas aos presentes. Música Em Camarate, a redor de Lisboa, encontramos um restaurante onde os sabores da terra falam mais alto. Música Os sabores de São Tomé e Príncipe estão cada vez mais presentes no cotidiano de quem vive na zona da Grande Lisboa. O restaurante Barriga de Avião fica no bairro da Torre, em Camarate. A Barriga de Avião surgiu por causa de não estarmos aqui a comer e como estamos perto do aeroporto, temos sempre aquela visão de ver sempre o avião a sobrevoar sobre nós e, portanto, nós demos esse novo espaço como Barriga de Avião. Quem vive na capital portuguesa já não precisa apanhar o avião para provar os sabores das ilhas. Basta passar por Barriga de Avião. Temos Barriga de Peixandala, temos voador de Santo Tomé, temos concom, búnzio, fazemos também sopa de micocó e temos também matabala, mandioca, batata, banana prata. Durante a semana, muitas pessoas deslocam-se à Barriga de Avião para degustar os sabores de São Tomé e Príncipe e matar saudades da terra natal. Comer um quacoazinho, uma saladinha, banana frita, passear um bom ambiente entre o malto amigo de Santo Tomé. Costuma frequentar aqui Barriga de Avião? Muitas vezes, muitas vezes. Excelente, excelente. Comer aqui é bom? É bom, dá para matar a saudade. Sentir um pouco em Santo Tomé, apesar de estar fora de Santo Tomé, eu sou santo-mense e gosto de cá vir, sentir Santo Tomé. Quando vem para cá, o que é que prefere comer? Geralmente é peixe, que é aquilo que temos lá em Santo Tomé, que aqui é muita carne, então eu gosto de comer peixe e a comida aqui é boa, é gostosa e quem puder e tiver essa oportunidade de cá vir, que faça isso. Gosto de comer, gosto do ambiente e aqui encontro a maior parte dos meus amigos. Quando vem para cá, o que é que você normalmente gosta de comer? Boa barriga de peixe, bom peixe grelhado, banana cozida. É igual a que se come em Santo Tomé? É, digamos que não, porque assim, o peixe aqui não é o peixe que vem lá de Santo Tomé geralmente, né? Mas há voador, eu já vi que há voador. Ah, sim, sim, quando há os peixes voadores, concó, é 100% da banda, sempre a bater. Você gosta de estar aqui neste espaço? Sim, sim, 100%. Sempre com os seus amigos? Sempre, meus amigos, minhas amigas, com as minhas condições. Para além de saborear a comida de Santo Tomé e Príncipe, este espaço oferece também aos seus clientes momentos de diversão. E é também no recinto do restaurante Barriga de Avião que, aos fins de semana, os filhos da terra se divertem ao som do sacó de poeira. Música Os hábitos e costumes de Santo Tomé e Príncipe acompanham os santomenses para onde quer que estejam. Em Lisboa, ao fim de semana, no espaço Barriga de Avião, no bairro da Torre, em Camarate, diverte-se ao som do sacó de poeira. Música Ao estilo do tradicional fundão, os naturais das Ilhas Maravilhosas recordam os bons momentos vividos no país. Desde saindo do meio, por isso eu sempre gostei de dançar. E para preservar a minha cultura, eu tenho que estar aqui sempre para não perder o ritmo. No fundo, vem para aqui também para matar saudades da terra? É, matar saudades, já. Para matar saudades da terra. E gosta de estar aqui? Porque muito. Eu estava ontem, estava hoje também, estava ontem. E é? É sempre assim? Sempre. Eu vim para divertir. Isso é uma divisão que nós temos dias a dias. Aqui em Portugal, só esse aqui que nós temos, graças a Deus, que nós temos a fim de semana, sábado, domingo, que nós temos que divertir. Vim também para matar saudades, né? Sim, para matar saudades. Sacó de poeira em São Tomé. Sacó de poeira em Portugal. Em São Tomé, costumava ir para os fundões? Sim, sim, sim. Sacó de poeira em São Tomé, eu sou falada, em São Virgínia Bilitila. Na São Virgínia eu sou surpresava. Virgínia Bilitila? Sim, sim, sim. Por que é que é Virgínia Bilitila? Sim, a música que eu fiz com Zé Coelho e está mantendo até agora. Até Menezes canta essa música até agora aqui em Portugal. Por que é que vem para cá o fim de semana? Aqui em Passipa, se você gostava. A divertir um pouco. Irmã de Terê, Lavinia. Muitas saudades da terra, não é? É. Muitas saudades da terra. Tem saudades. Obrigado. Lavinia, Terê, João Carlos, Vigínia. Construindo. Manda para o governo. Obrigado. E Danilo Zapir, jovem, aqui no Sacó de Poeira. Por que é que vem para isso? Vem porque é um local familiar e eu gosto. Hoje estou com meus amigos, adoro mesmo estar com eles. Estar aqui. Eu gosto. Matar também saudades da terra, não é? Sim, graças a Deus. Lá em São Tomé, costumava frequentar este espaço? Não. Por que? Em São Tomé não, porque não gostava. Agora eu gosto, porque é a maneira que a gente vê mais pessoas. Aprendeu a gostar aqui em Portugal? Sim, sim, sim. Vemos mais pessoas. Ok. Temos aqui a outra. Como é seu nome? Jéssica Silveira. Jéssica Silveira, jovem, está fora de São Tomé há quanto tempo? Vou fazer isso há 9 anos. Há 9 anos. Por que é que gosta de vir para isso? Gosto do ambiente. Gosto do ambiente das pessoas. Também para matar saudades da terra, não é? Também. Mesmo não conhecendo muito bem. Eu vi pequena. No salão Barriga de Avião, habitualmente a música é dada pela banda MV4 e convidados. Eu gosto de buscar passar também. É mulher, na que fé me não parei. Eu gosto de buscar passar também. É mulher, na que fé me não parei. O jovem escritor São Tomense, Orlando Piedade, acaba de publicar a sua segunda obra literária. Depois do amor proibido, és que surgem os meninos judeus desterrados. Os meninos judeus desterrados é o título da recente obra literária do escritor São Tomêncio Orlando Piedade. Esta obra retrata a vida de cerca de 2 mil crianças com idades compreendidas entre os 6 e 8 anos, na sua maioria filhos de judeus castelhanos, que fugiram à Inquisição no Reino de Castela durante o reinado dos Reis Católicos. Sabe que naquela altura os Reis Católicos, portanto o Fernando e Isabel, tinham uma política muito rigorosa para com os judeus. E então eles foram fugindo aos poucos e muitos deles encontraram-se caído em Lisboa. Coincidia mais ou menos na altura com a passagem entre a morte do rei Dom Afonso V para o rei Dom João II. O rei Dom Afonso V tinha uma política muito amiga dos judeus. O mesmo já não aconteceu com o reinado seguinte, que foi o reinado Dom João II, e ele aportou muito cerco aos judeus. E começou a cobrar uma taxa bastante elevada aos judeus, que pelo período de permanência rondava os 8 meses, mais coisa e menos coisa, e que tinha que ser constantemente renovada. Agora, nós estamos a falar de pessoas que fugiam, perdiam os seus bens, as pessoas que eram pobres, tinham grandes dificuldades, não tinham condições de pagar. E então a coroa, na altura, aproveitou a situação de não conseguir, não ter condições para pagar aquele valor, e também aqueles que entraram de forma clandestina, porque aquela vaga massiva de judeus que saíam de Castela para Portugal, nem todos conseguiam se estabelecer em Portugal de forma legal. E foram estas crianças mais ou menos esse percurso e a razão que lhes levou de Castela a Lisboa. Estas crianças foram retiradas aos pais e enviadas por ordem del rei Dom João II para povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe no ano de 1493, fase inicial do povoamento destas ilhas. Coincidiu com a altura em que havia o propósito de povoar de forma efetiva as ilhas de São Tomé e Príncipe, e então viram naquelas crianças judias uma oportunidade, que é para poder ter povoadores nas ilhas, num espaço que era difícil. Poucas eram as pessoas que aceitavam de livre vontade povoar as ilhas de São Tomé e Príncipe, todas elas ou eram pessoas que a coroa enviava para povoar as ilhas como um castigo, em alternativa à pena de morte ou prisão de longa duração, então enviava aquelas pessoas para povoar as ilhas. Baseado numa rigorosa investigação histórica, este romance narra o percurso de uma criança de seis anos que sobrevive e vence contra todas as probabilidades. Eu procuro fazer duas coisas. Uma delas é ser rigoroso no que concerne aos factos históricos. Trabalhar, mostrar, tentar demonstrar com a maior precisão possível aquilo que de facto aconteceu. Tanto mais que cada passagem, cada cenário, cada passagem do próprio livro procura um acontecimento que teve lugar naquela época. Obviamente que romanceando a situação, procurando alguns aspectos mais atrativos no decurso da descrição do livro, resumindo, romanceando, torna mais fácil contar aquela história e que certamente dá-nos uma perspectiva muito aproximada daquilo que foi o começar da nossa sociedade, da sociedade de São Tomé. O livro Os Meninos Judeus Desterrados de Orlando Piedade foi apresentado ao público recentemente em Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O lançamento deste livro em São Tomé e Príncipe está marcado para a próxima estação de Gravana. Pela segunda vez na Ferguesia de Apelação Conselho de Loures, realizou-se a Expo Saúde, uma iniciativa que visa, sobretudo, ajudar a comunidade a lidar com o seu estado de saúde. No Centro Comunitário da Apelação Conselho de Loures, várias dezenas de pessoas marcaram presença na Expo Saúde 2014, uma iniciativa da Associação Internacional de Temperança, em colaboração com a MENON, a Associação das Mulheres São Tomenses em Portugal. A Expo Saúde, são vários ateliês de saúde, como pode ver, têm o objetivo de mostrar a qualidade de vida das pessoas. É uma iniciativa que nós tivemos em parceria com a MENON, e estamos a fazer isto em conjunto, quer a IT, quer a MENON. Já fizemos esta iniciativa aqui há dois anos atrás e resultou muito bem, e constatámos que a população tinha o desejo que isto continuasse, e aliás, já me disseram isso muitas vezes. Então, isto não é para acabar, isto é para continuar. A maior parte das pessoas que passam por estas Expo Saúde, a verdade é que elas têm uma necessidade muito grande de conhecer, em primeiro lugar, o que isto é. E depois, perguntam sempre, mas vão fazer a medição da descensão arterial, o colesterol e a glicémia, porque as pessoas têm receio da diabetes. Comem muito, comem muito bem, mas depois no final têm receio, porque depois têm outros problemas que vão trazer ao seu organismo. E aí a necessidade de controlar o peso, a glicemia, o colesterol, que o resultado muitas vezes são as diabetes. Este evento contou ainda com a presença da Vereadora para a Área Social e Educação do município de Loures, que sublinhou a importância da integração dos imigrantes e a troca de experiências neste Conselho, que tem um enorme mosaico cultural. Nós ficamos muito satisfeitos e agradecidos pelo facto de haver instituições que se juntam, que se coordenam, no sentido de permitir alguns serviços à população, que visam essencialmente a sua melhoria da qualidade de vida da própria população. Nós estamos sempre receptivos a que venham, disponibilizamos os meios que estão ao nosso alcance, porque entendemos que a vida é a si mesmo, a sociedade é a si mesmo. Cada uma das instituições deve dar um bocadinho de si, em conjunto com as outras, para permitir que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Portanto, ficamos muito agradecidos e muito orgulhosos, naturalmente, de terem também escolhido o nosso território. Nós temos 40% da população aqui, da população deste bairro, que é construída por Santo Mensos. E realmente a grande maioria que nós tivemos é uma maioria de Santo Mensos, o que muito me agradou. Ainda acabei de ver algumas pessoas a entrarem, que são também de Santo Mensos. Isto realmente é muito positivo para nós. Na Expo Saúde de Apelação, existiram vários ateliês, onde os participantes fizeram testes gratuitos e aprenderam como melhorar a sua saúde. A necessidade de fazer o exercício físico e a importância dela no nosso organismo, na nossa saúde, no nosso dia a dia. O descanso também, naturalmente, sem o descanso nós acabamos por ter uma vida muito estressada. A importância do descanso, que o descanso não é apenas dormir, mas sim é um conjunto de coisas que nós podemos fazer. O descanso requer um tempo de sono. Mas este tempo, o mínimo ou o médio seria 6 horas e o ideal 8 horas. Para nós, os Santo Mensos, que eu também sou Santo Mensa, isto realmente é o nosso dia a dia, não é? Creio que isto, até agora, as pessoas dormem cedo e acordam muito cedo, mas na Europa, muitas vezes, isso é muito difícil. Porquê que nós bebemos água? Porque também a água vai hidratar o nosso corpo. Nós apenas bebemos água quando o nosso corpo pede. Isto já está em crise. Nós precisamos beber água porque ela é útil ao nosso organismo, ela nos hidrata, ela ajuda-nos também ao equilíbrio do nosso organismo. Aparpassei todas as expectativas. Isto quer dizer que estou bem de saúde. Portanto, as medições que fiz, a atenção está boa, portanto, 11. A respiração também está acima da média. Exercício físico também está bom. Portanto, a minha saúde recomenda-se. Apesar deste sucesso, as recomendações que o fizeram? Naturalmente, continuar a beber água. A média da água que devo beber por dia são 2,5 litros. Normalmente, bebo 2 litros, portanto, é só, pelo menos, mais de meio litro de água por dia. Terminado os rastreios de saúde, os participantes estão encaminhados para uma equipa médica onde recebem os últimos conselhos e recomendações. Nós vamos falar com as pessoas, falar sobre os hábitos que têm, o que é que precisam corrigir, dar algumas sugestões na parte da alimentação, o que é que podem fazer para melhorar a parte do exercício físico. Portanto, damos alguns conselhos gerais que ajudem as pessoas a modificar os seus hábitos e a corrigi-los. Os médicos não prescrevem nada, apenas fazem o aconselhamento e depois, se houver uma necessidade, uma discrepância muito grande a nível dos resultados, dos testes que nós fizermos, então, é desenviado uma cartinha para o centro médico que elas podem apresentar e dizerem que tiveram realmente aqui nesta Expo Saúde e que tiveram, constataram isto e que vieram agora para o centro de saúde e o médico de saúde se encaminhará para as necessidades que elas tiverem. Os maiores problemas aqui é em termos de hábitos alimentares. As pessoas muitas não tomam um bocadinho almoço ou comem outras refeições, saltam refeições, etc. Os hábitos alimentares, as horas de sono, há muitos que não têm hábitos de sono que não estão habituados e o consumo de álcool também. Há muitos que assumem que bebem mais ou mais vezes do que seria necessário. Portanto, nós tentamos aconselhar as pessoas de fazer isso de uma forma mais regrada, de, pronto, são conselhos simples, mas que podem ajudar no dia a dia e que podem melhorar a sua qualidade de vida. Por ser época natalícia, no final do rastreio, os utentes ficaram habilitados a participar num sorteio para a oferta de um cabaz de Natal. São Tomé e Príncipe marcou presença pela primeira vez no principal concurso internacional de beleza feminina. Refiro-me ao concurso Miss Mundo 2014, em que Jéssica Barbosa ficou no top 25 das mulheres mais bonitas do planeta Terra. A reportagem que se segue contou com imagens de Guedes Medeiros e entrevista de Mezaro Soares. Para todos, a continuação de boas festas e feliz ano novo. Pela primeira vez, ouviu-se o nome de São Tomé e Príncipe no maior evento mundial de beleza feminina. Foi uma experiência mesmo muito boa. E ser a primeira foi uma honra. Eu estive em contato com outras culturas, outros países, e isso, de certa maneira, houve uma aprendizagem da minha parte e uma transmissão também de ideias da nossa cultura. Por isso, eu aprendi muito. Julia Marley, a diretora-geral deste evento, acredita que este concurso serve também para promover o turismo dos países concorrentes. O que nós promovemos aqui é o turismo. As pessoas ao verem um país novo no concurso, a primeira pergunta é que país é este? Onde fica? E isto é muito importante para o desenvolvimento do turismo no vosso país. A diretora-geral do concurso Miss Mundo deseja boa sorte a São Tomé e Príncipe e diz ter a certeza que esta é apenas a primeira de muitas vezes da nossa presença neste evento. No concurso Miss Mundo 2014, estiveram 125 países. São Tomé e Príncipe, representado por Jace Cabrabosa, ficou no top 25. Acho que nós podemos começar a ver o concurso Miss Mundo e São Tomé e Príncipe de uma outra maneira, com mais responsabilidade e encarar assim como uma oportunidade que São Tomé e Príncipe pode ter em poder expandir mais a sua cultura. O facto de Jace Cabrabosa ter se juntado tarde demais a outras concorrentes poderá ter prejudicado a sua classificação. Estive apenas uma semana e eu praticamente faltei a muitas atividades. Essas atividades que realmente iriam me ajudar, iriam contribuir para que eu tivesse mais pontos. E eu não tive tanto contacto como as outras que as candidatas tiveram. Fui a última a chegar e de certa maneira já havia uma coesão muito maior entre elas. e apesar de me terem recebido muito bem, não é a mesma coisa. Na terra da sua majestade, Jace Cabrabosa não esteve sozinha. Muitos São Tomenses assistiram a gala em sinal de apoio a candidata de São Tomé e Príncipe. Eu, pessoalmente, nunca tinha assistido a um concurso de Miss a esta dimensão, nesta escala. Para quem lá esteve presente, é um pouco diferente do que nós costumamos ver na televisão. Mas a nível emocional, sente-se mesmo a pressão que as candidatas têm, sente-se também muito o apoio de todos os amigos e familiares de cada uma, mas acima de tudo, sente-se um orgulho muito grande. Para mim foi uma hora poder estar lá na plateia, como uma dica de São Tomé e dizer São Tomé e Príncipe. É um orgulho, sempre dizer que estou mesmo muito, muito orgulhosa. Estou habituada em relação aos tipos de concursos, mas nada a essa dimensão, como dizem. Envolvia 125 países e São Tomé estava lá presente. Então foi mesmo um orgulho. Eu espero que, para o ano, a organização de São Tomé se organize melhor. Prepare bem a candidata, a futura candidata. Julgo que a Jéssica portou-se como uma verdadeira missa. Pena não ter ganho, mas valeu a participação. Portanto, isso significa que São Tomé e Príncipe começam a ser bem visto e conhecido no mundo inteiro. E achas que a nossa Jéssica conseguiu trazer a beleza de São Tomé e a inteligência da mulher de São Tomé aqui, hoje? Claro, e ela não teve a chance de mostrar tudo dela. Só mostrou a metade, não teve a chance de mostrar tudo. Achei que ela esteve bem, apesar de não ter ganho, mas foi bom ela ter participado, porque isso faz com que São Tomé e Príncipe esteja no auge. Esteja no auge. O nome de São Tomé e Príncipe foi bem longe com a participação da Jéssica Barbosa neste evento. Jéssica Barbosa agradeceu o apoio que recebeu e que permitiu que a sua presença no concurso Miss Mundo fosse uma realidade. Um beijinho, eu quero agradecer a todo o pessoal que esteve ali a votar e a mandar mensagens de apoio, de forma direta ou indireta. Muito obrigada, de fundo de coração. Obrigada. 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 O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre, para sempre. O que vocês fazem é bastante fundamental. Porquê? Porque conseguem fazer da diáspora uma faixa da população presente, ativa em São Tomé e Príncipe. Temos tentado chegar onde existe a comunidade de São Tomé e Príncipe e trazer um pouco para nós as recordações, as vivências e matar a tal dita saudade dos nossos imigrantes. Esse programa cumpriu a sua missão. Gosto muito do programa, gosto muito. E, como eu digo, é sempre bom vê-lo e é sempre bom... É um prazer imenso saber que nós, santomenses, também somos capazes de fazer alguma coisa. Nós por lá Todas as quartas-feiras, na TBS E, como eu digo, é sempre bom vou... Até a próxima. Obrigado.